Oi, uma excelente tarde pra você, meio dia 17, continuamos ao vivasso agora daqui de São José do Rio Preto, obrigada pela sua companhia. Gente, você já ouviu? Hashtag pisa menos, é, isso aí tá rolando, né, nas redes sociais, significa a ação de estar arrasando, né, no que você está fazendo. Também pode significar aquela pessoa que está sendo maldosa com a outra, né, hashtag pisa menos aí, viu, mas não é dessa pisada que a gente vai falar no programa de hoje, não, é da outra pisada. Eu quero que você vá lá, na sua sapateira agora, e pegue aquele sapato que você mais gosta, aquele tênis que você mais usa, aquele que você não dá embora de jeito nenhum, aquele que é confortável, aquele que você pega no dia que você mais vai caminhar. Você fala, não, hoje eu vou andar bastante, então eu vou pegar aquele lá. Dá uma olhada embaixo dele e vê se tem algum lado que tá mais comido do que o outro, gasto. Ali você vai saber como é que tá a sua pisada, né, será que você pisa mais pra dentro, mais pra fora, você nunca parou pra pensar nisso? Então hoje você vai parar pra pensar junto comigo, porque olha, isso é importantíssimo pra todo o nosso corpo, o jeito que a gente pisa reflete em tudo, gente. Você sabia que existe um aparelho pra identificar o tipo da sua pisada? A gente vai mostrar hoje, viu? Pisar errado, gente, pode desencadear vários problemas de saúde. É, o pé é responsável por manter o nosso equilíbrio. E se algo está errado com os nossos pezinhos, tudo pode estar errado e a gente sofre uma consequência com isso. Então, hoje a gente vai saber por que é importante a gente cuidar da nossa pisada, ok? E hoje é sexta-feira, o programa tá demais, tem muita coisa boa. Vamos começar falando aqui, ó, do nosso Saúde Cap, já tá na minha mão, você que mora em São José do Rio Preto, toda a região, dá uma olhada porque tá recheadíssimo. No primeiro prêmio tem 10 mil reais, no segundo prêmio 20 mil, no terceiro 30 mil e no quarto prêmio tem uma casa mais 200 mil. Prêmio estimado de 400 mil reais é muita grana. Tem os giros da sorte que são 10 prêmios de 3 mil reais pra cada ganhador e é só você acompanhar o sorteio que é ao vivo aqui no SBT Interior no dia 8 às 10 horas. Só comprar esse certificado de contribuição aqui, ó, ele custa 20 reais, depois você torce com a sua família e ainda estará ajudando o Hospital de Câncer de Barretos. Então, aproveite, tá bom? Não deixe passar não, tá? E sexta-feira, aqui no SBT e você, você lembra de quem? Você lembra que a Mira Filizola não estará sozinha? Ela estará com a querida Cida Caran, que está aqui hoje de PB, todo de preto e brancos, charmosíssima. Tudo bom, meu amor? Tudo, e você, Mira? Tudo, uma ótima tarde. Saudades? Então, né? Tá animada, como sempre? Como sempre, eu não desanimo nunca, viu? Boa, por isso que você tá assim, jovem. Graças a Deus, e tem que ser assim, né? Tem, né, Cida? Porque as pessoas não precisam saber do que se passa com você. É verdade. Todos nós temos problemas, quem não tem? Mas a gente precisa contornar e saber contornar. E eu acho que eu sei. A gente tem que valorizar as coisas boas da vida e não as ruins. Exatamente. A gente, eu tava pensando nesses dias, a gente fica pensando nas coisas ruins que acontecem com a gente, né? As ruins parecem que ficam mais gravadas do que as boas. Marcam mais, né? Marcam mais. Então a gente tem que lutar contra isso e pensar nas coisas boas. É isso que você faz, Cida? Eu só faço isso. Muito bem. Eu sou extremamente otimista e detesto os pessimistas que se aproximam de mim. E como eu sou sua seguidora, eu também sou assim, eu sigo tudo que você faz e sou otimista também. Que legal. Muito bem. E aí, quem tem de bom hoje? Pois é, nós vamos ter aqui no dia 11 de outubro, agora, essa semana que vem, lá no London, 567, que é uma casa noturna nova na cidade, o Digão Raimundos. E, lógico que ele é uma atração do grupo e vai abafar. E o DJ Claudio Goraiebe, ele vai promover amanhã, lá no Automóvel Clube, o Flash Disco. Esse evento já tá virando uma rotina, é uma forma de atrair os associados para o clube, porque, se bem que essa diretoria tá trazendo mais o associado para o frequentador do clube. Que você vai lá o sábado, por exemplo, domingos, no horário de almoço, tá lotado lá. Comida lá é boa, né? Muito boa e barata. Você come bem e barata. Que hoje é difícil, né? E nesse sábado, a Escola de Escritores de Rio Preto fará seu primeiro sarau de poesia. E será também, amanhã, a Festa Fantasia, lá no Centro Social Cultural Vasco. Lembra que eu comentei na semana passada que vai ser uma noite de fantasia, o tema é cinema, mas diz que o pessoal tá caprichando nas fantasias. Vai ser engraçado. Eu tinha vontade até de ver essa festa, porque é uma festa que já virou... Se você fosse fantasiada, você ia do quê, Cida? Eu ia de Mulher Maravilha. Aê, gostei. O que você acha? Eu ia ficar ótima. Eu também, viu? Eu também ia escolher essa fantasia. E no dia 19 de outubro, no Centro Regional de Eventos, o ator Paulo Gustavo se apresenta pela primeira vez aqui em Rio Preto. O espetáculo Minha Mãe é uma peça. Eu tenho a impressão que os convites já devem estar mais ou menos esgotados, porque... É ele. Ele é uma atração espetacular, né? Espetáculo. Muito bom. E a Unilago será palco no dia 21 de outubro e dia 18 de novembro, de ciclo de palestras, que vai falar sobre mulheres e os direitos humanos. Bom, tem muito bem. Então, é legal. E o Clube Monte Líbano vai promover também seu jantar árabe, que além do cardápio delicioso, nós teremos também a apresentação do grupo de danças. E o grupo de danças lá é uma beleza. Inclusive, lá eles dão aulas. Você não tem vontade de aprender a dança do ventre? Eu tenho. Porque você é magrinha, você leva a gente. Deve ser legal. Ontem até a gente foi fazer um desfile lá no automóvel, porque a gente deu uma ensaiadinha assim, até prendi a mãozinha assim, um pouquinho, assim. Deve ser gostoso, viu? Eu sempre tive vontade, sim, Cida. Eu acho que você se dá bem. Eu não, porque eu tô acima do peso. Ah, mas não. Você precisa ver ontem lá. Todo mundo dançando. Tudo acima do peso, não. Tudo acima do peso e dançando bem. E será também no dia 22 de outubro, a queima de alho, em prol do Instituto dos Cegos, de Rio Preto, e esse evento vai ser lá no alarme. Então, a gente precisa colaborar, porque eles precisam de ajuda das pessoas, né? E a festa do peão de Ibirá termina amanhã e a entrada é grátis. Tem vários shows, tanto hoje como amanhã, a coisa vai rolar. E o Esprecinho também, que é um bar, que é um bar super agitado aqui de Rio Preto, promove uma noitada especial hoje, com muitas atrações. Mas isso tem que ser hoje, sexta-feira. Hoje. É. E a Beato Cafeteria, eu lembro que eu fui lá gravar a inauguração. E está comemorando, no dia 7, que é amanhã, o seu primeiro aniversário. E o proprietário lá, ele é um jogador, que ele é o goleiro do Botafogo. E foi também, acho que, da seleção brasileira. E ele está trazendo outros jogadores, ex-jogadores aqui em Rio Preto. Então, vai estar lá o Miller, vai estar o Denilson, Jefferson e Sandro. Olha. É. E além do cozinheiro, que é um chefe de cozinha, que ele também é apresentador de TV, que é o Raul Lemos e a blogueira Natália. Natália. Então, para os fãs, uma boa. Exatamente. Mas o pessoal vai ter horário para as pessoas tirarem foto e pegar autógrafo. Tanto no período da manhã, como no período da tarde. Muito bem. E tem fotinha? Tem foto. Vamos ver. Aí, isso aí foi um evento que aconteceu na semana passada, que é o evento da Renascer, foi o churrascão lá no Clube Monte Líbano. Ok. Aí, duas queridas minhas. Aí, também foi a inauguração de uma adega, lá no Jardim Vivendas. Está aí o Bisele com a Carolina. Show. É. Pode passar. Aí, também foi uma outra festa aqui em Rio Preto. Ai, que bela foto. Essa menina aí, ela é assessora da Ivani Vaz de Lima, há muitos anos, a Carla. E ele é o coronel que está na reserva, que é o Torres, que é o marido dela. É um casal muito querido aqui em Rio Preto. Aí, está esse menino, o Petro Silvio, ele é jornalista lá do Diário da Região e ele lançou o livro. Esses dias, junto com o Guilherme Baff, lá no Rio Preto Shopping. E aí, está ele. Muito bem. Esse aí foi já um jantar dos contabilistas. Saiu a Dalberta de Centro com a Mulher. Foi lá no buffet Félix Petrole. Foi um festão, também, dos contabilistas. Aí, também, é um outro evento, da escola de dança, passo a passo. Que é ela em Giroto, ela com o namorado. E esse evento aconteceu lá no Vila Rica Eventos. Cada foto linda, hein, Cida? É, bonita. Essas fotos são tudo do... Aí, está a Fernanda Peixe, uma assessora de imprensa, amiga, muito querida. Beijo, Fê. Muito querida é minha. E é isso aí. Deixa eu ver se tem mais. Tem mais. Aí, tem também, ó. As meninas... O Sonho de Bola, que é o livro que foi lançado. E esse casal, também, ele é dono da Lucadema, aqui de Rio Preto. Uma empresa muito conhecida. Está aí a Marinês Pérez com a Joana. Isso aí foi um consórcio que aconteceu lá no condomínio da Maum. Chama o consórcio, chama o consórcio do bem. São só mulheres, mulheres dessa faixa etária aí, que você está vendo. Acima de 50. Marinês, uma graça. É. Está aí também a Luciana com o Beto Perosa. Esse aí foi lá no... Beijo, Lu. Estou com saudade dela. Você conhece a Lu? Sim, uma graça. Ela é uma graça. O Beto também, viu? Beto... A Lu era colega sua de televisão, colega nossa. Sim, amor. Esse aí é o filho do Franzotti, ele com a namorada. Também foi lá no Vila Mix. Tem que ter as fotos hoje. Estão arrasando aí as mulheres aí do consórcio do bem. Tudo muito florido, animado. É, o tema foi primavera. Muito bem. E eu quero aproveitar, Cida, também e dar a minha notinha. Eu também tenho uma notinha hoje. Ah, é? É, da minha querida amiga Magda Pinheiro. Ah, legal. Que ela faz um projeto muito bonito, né? Eu queria colocar aí a foto, olha, para você visitar, gente. A mostra que está arrasando no Shopping Guatelina. É uma fotógrafa, né? É, a Magda é fotógrafa e ela fez aí o projeto Beleza Sem Moldura. E agora ela fez o mesmo projeto Beleza Sem Moldura Kids, que está lá no Shopping Guatelina até o dia 15. Ela é ótima a fotógrafa. Ela é ótima. Então, está aí, olha, as crianças que entraram nesse mundo mágico aí. E as crianças que sofrem, né, com essa maldita doença, brincaram e fotografaram para valer, encarando os personagens e ficou a coisa mais linda. Até dia 15, lá no Shopping Guatelina. Vale a pena você ver de perto, ficou show. Ah, que legal. Muito bacana. E o que mais que temos aqui? Bom, nós teremos início no dia 16 próximo, na Biblioteca Municipal. E vai até o dia 10 de novembro, que é a exposição O Outro Lado da Vila Itália. Dois do fotógrafo alemão radicado aqui em Rio Preto, que é o Michel Hans. E começa hoje a venda dos ingressos para o espetáculo Beneficentes, que é o show de risos em prol do Hospital de Base. E os comediantes que fazem parte desse show se apresentam no dia 24 no Teatro Municipal Paulo Moura. E a atriz Valderes Barros, que tem mais de 50 anos de carreira, teve um bate-papo hoje também no Sesc de Rio Preto. E essa semana também nós tivemos aí a Helena Ranaldi, a atriz, com a Eva Vilma. Ah, você viu sua foto lá? Pois é, eles foram jantar lá na Bela Capri, e o Guto Comisi que recepcionou. E é uma gracinha as duas. Que gostoso. Além do talento delas, né? Muito bem. Cida, você assiste comigo o Desafio Criarte de hoje? Claro. É? Claro. Ih, você que você é amiga lá dela. Ah, eu sou mesmo. Eu sei. E é uma excelente escola. É, né? Eu indico sempre ela. E lembrando, viu, Cida, que as matrículas lá estão abertas e também tem prazo, viu? É prazo. Logo, logo se encerra. Então, se você tem aí interesse em conhecer o colégio, vai lá porque vale a pena. E durante a programação do SBT eu tenho visto também. Tá fazendo um sucesso. Chamadas, os meninos, alunos falando. Achei bacana também. Muito legal. E hoje, gente, é a quarta etapa do Desafio. Você que não assistiu as três primeiras, pode rever no Facebook, tanto aqui do programa, quanto da escola. E agora a gente vê uma inédita. A quarta etapa do Desafio Criarte aqui no SBT e você. Olá, eu sou a Liana Alexia. Seja muito bem-vindo a mais um Desafio Criarte aqui no Colégio Criarte em Rio Preto. Um game show emocionante com disputas entre os alunos do colégio. Hoje teremos muitas competições e muita emoção. Se liga aí! Começamos hoje com a prova do Cabo de Guerra. O time amarelo mostra toda a sua força e sinergia contra a equipe azul. Vamos ver quem leva a melhor nessa? E a primeira equipe que passar dessa linha pontua. Os competidores já estão preparados? Todos apostos? Podemos começar? Vem! Não, não solta a boca. Vixe! Vixe! Que sorte! É o G! Volta o Brasil! Volta o Brasil! Agora é a hora da nossa prova do arremesso. Vamos ver se os competidores são bons de pontaria? A equipe que fizer mais cestas pontua. É agora, hein? Vixe! A CIDADE NO BRASIL O time azul conseguiu fazer 5 cestas Isso significa que se o amarelo fizer 6 Automaticamente ele já pontua Vamos ver se o amarelo consegue? Atenção amarelo, no meu apito A prova de agora é o tato com os pés Dois alunos de cada equipe vendados Terão que adivinhar qual é o objeto Que está em seu pé Em apenas 1 minuto A equipe que adivinhar mais objetos Pontua Vocês estão prontos? Vamos começar? Ai meu Deus Valendo Ai Paz Cone Um copo? Um copo? Uma taça? Passo? Uma vasilha? Funil Chapéu Tempo O time amarelo acertou um total de 3 objetos Vamos ver quantos o azul consegue acertar? Paz Vixe esse aqui hein? Será que vai acertar? Grampiador Aê Paz 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 Vixe eu se fosse não colocava o pé nisso não hein Ju Tiara Tiara Paz 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 Vixe É um ratelo? Tempo E o total de acertos do azul foi 2 objetos Portanto ponto do amarelo Vocês estão gostando do nosso desafio? Isso é só um pouquinho do que o Colégio Criarte faz pelos seus alunos Vem se conhecer matrículas abertas E no próximo programa tem muito mais hein? Essa galerinha tá afiadíssima Até semana que vem E olha só divertidíssimo hoje Um beijo pra você Alessandra, Liara Tão arrasando sempre Obrigada pra todos os alunos aí que estão acompanhando Um beijo pra vocês que estão curtindo o SBT e você E curtindo também todos os desafios E participando também Deve ser bem gostoso né Cida? Nossa Eu só me vi ali e eu joguei basquete Então No passado Eu também volto Eu tô vendo aquelas cestas lá Achei legal Eu volto pro tempo de escola também Eu vou dar vontade de ir lá participar né Quem sabe Vamos lá um dia cedo Então Vou participar Você vai pra Eu vou pela azul Você vai pela amarela Vamos 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 fazer isso Quem sabe elas chamam a gente Cida obrigada Bom fim de semana meu amor Eu que agradeço Fica com Deus Pra você também Pra todos que estão nos assistindo Até sexta que vem Se Deus quiser E você continua comigo Porque ó Cheirinho 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 Eu vou indo pra lá Seguindo o cheirinho Da Aromazil Que está aqui comigo Ai coisa boa né gente Ai quando eu sinto o cheirinho dela Eu já sei que tem coisa gostosa Aqui no estúdio Pode ter na sua casa também Gente Produtos de higiene E limpeza Há 10 anos Deixando ambientes mais limpos E perfumados Com produtos de alta qualidade Não é aquele que você espirra Ai fica cheirosinho ali na hora E depois 5 minutos depois Não tem mais Não é assim não viu Aromatizantezinho spray Com várias fragrâncias Pra você ter um ambiente aconchegante Deixar o cantinho da sua casa Com aquele cheirinho gostoso Tem também a linha de difusores São esses daqui Que além de lindos Deixam ó Seu quarto, banheiro, a sala, o escritório Tudo com um cheirinho duradouro Prático E tem um preço super acessível São fragrâncias agradáveis Pra tornar o seu ambiente Muito mais especial Tem também os limpadores perfumados Com opções de 1 litro E de 500ml Pra uso diário Com fórmula eficaz Auxiliando a limpeza E deixando o ambiente perfumado Por muito mais tempo E a essência de uso geral Com perfume de longa duração também São várias fragrâncias E pode ser diluído Em até 10 litros de água Gente, é economia Pra toda a sua família E olha Você tá vendo já aqui Todos os endereços Dos supermercados Onde você encontra A linha de produtos Aromazil Então já vai anotando aí Porque com certeza Cuidar da sua família Da sua casa Do seu carro Tudo isso é fundamental Então aproveite E conheça a linha toda É só você acessar o site Aromazil.com.br Mas experimente Que eu tenho certeza Que você vai gostar Ok? Vamos pra um rápido intervalo E na volta Sabe o que a gente vai falar? Ó Da sua pisada É Será que a sua pisada Tá certinha? É Será que os seus pés Estão pisando igualmente aí? Hum Vamos saber disso No próximo bloco Meio dia 38 Estamos ao vivasso Eu espero você Meio dia e 42 Já voltei E agora sabe pra onde a gente vai? Pro shopping Iguatemi Vamos dar uma voltinha lá? Olha que bacana A Magic Games Tem várias opções E são incríveis Diversão pra toda a família Veja São games Simuladores Cine 6D E as gigantes piscinas de bolinhas São algumas das atrações Que alegram adultos e crianças Sem contar nas festas de aniversário Com condições super especiais Brinque nos Magic Bichos Carros e Motos Pelos corredores do shopping Venha se divertir Ela está presente nos pisos térreo, superior e lazer Você pode acessar Iguatemi.com.br Barra São José do Rio Preto E agora vamos lá Vamos cuidar dos nossos pezinhos Vamos nos preocupar do jeito certo que a gente está andando Será que você já pensou nisso? Eu vou conversar com o doutor Elencar Inácio Ele é ortopedista e traumatologista Doutor, por gentileza Seja muito bem-vindo ao SBT e você Obrigada Boa tarde Mira a você e a todos que estão nos assistindo Olha, eu estava falando no comecinho do bloco Vai lá, vai lá Dona Maria, seu João Pega o sapato para ver lá que lado que está mais gasto Se realmente é assim que a gente anda Às vezes uma vida toda e não repara nisso, né doutor? E pode acarretar realmente um problema sério No nosso corpo como um todo Sim, e existem diversas situações Que a nossa pisada, como popularmente nós falamos Interfere tanto na questão do nosso próprio pé e tonozelo Quanto nas articulações mais para cima Como o joelho, o quadril e eventualmente também a coluna vertebral Isso não só na terceira idade, doutor? Porque às vezes a gente pensa Ah, será que são só os acima dos 60, 70 Que às vezes eu não acho 60 anos, não é terceira idade para mim 70, 80, 90 anos Que começam a perceber essas dores? Ou quando isso começa? Não, bom, isso depende de uma série de fatores É muito mais frequente, evidentemente, na terceira idade Mas podemos ter desde a adolescência Situações que podem comprometer Tanto nossos pés, quanto os joelhos Especialmente os quadris Eu quando era pequenininha usei aquela bota Sabe, doutor, aquela botinha Bonitinha, né? Como é que chamava? Bota... Era bota ortopédica Bota ortopédica, né? Aquela botinha E aí eu lembro que judiou, né? E aí não sei se ainda existe essa botinha ortopédica hoje em dia Mas quando que as mães, elas devem começar a se preocupar com o pezinho da criança Essa pisada, por exemplo, torta, né? Ela identificada cedo, ela consegue ser corrigida? Ou, por exemplo, identifiquei agora com 40 anos que eu piso para dentro Tem algum jeito da gente mexer, modificar e corrigir? É, Miriam Na verdade, os conceitos mudaram O que a gente fala hoje Que antigamente Estou dizendo que você... Bem antigamente Não, imagina Faz 10 anos isso, doutor Mas a coisa de 15, 20 anos atrás Bastava ter pé para usar bota É verdade Mas as coisas mudaram Não era só eu na escola, viu? Evidentemente, os conceitos mudaram, né? E hoje, existem situações que são muito mais funcionais Ou seja, muito mais normais do que antigamente se achava Esse pé, por exemplo Esse é o pé plano típico da primeira infância, né? Esse é o pé plano típico Que em mais de 90% dos casos Evolui naturalmente bem sem qualquer tipo de tratamento Hoje, as orientações que nós damos aos pais É que estimulem uma criança dessa Que deve ter um pouco mais de 2 anos de idade Para que eles Fiquem descalços Especialmente em terrenos irregulares Grama, areia, terra E um cuidado especial A um alongamento do tendão de Aquiles As palmilhas, a gente tem que orientar Que elas não corrigem o pé As palmilhas não corrigem O que as palmilhas fazem Em uma situação um pouco mais pra frente Lá pelos 10, 12 anos de idade É colocar o pé numa situação Em que por uma eventual dor Ocasionada por um pé plano Possa aliviar a dor Mas não que a palmilha vá corrigir Esse pé plano que é puramente funcional E mesmo aqueles pé planos Que permanecem após 14, 15 anos Ou seja, após encerrar o crescimento Em mais de 90% deles Eles ficam absolutamente assintomáticos Ou seja, eles não causam problemas Na vida adulta Após a 5ª, 6ª década de vida Menos mal, né? Com certeza Vamos dar uma olhadinha agora nos tipos de pisada Olha só Pronada neutra e supinada Aqui é onde a gente vê Que o sapato fica comido É isso, doutor? Sim A pronada qual que é? A pronada é típica desse pé chato Que está aqui à esquerda do nosso monitor A pronada neutra é o intermediário Seria mais classificada como normal E a do lado direito é o pé cavo Aquele pé alto Como é popularmente conhecido Na verdade, a maioria das vezes São variações de mal normalidade Não sendo patológico Não sendo doenças O que nós temos é que muitas vezes Esse pé plano à nossa esquerda Evolui muitas vezes para um pé cavo No final do crescimento Então são situações, na verdade Do desenvolvimento E pouco nós podemos atuar Na evolução desses pés E existe um exame, não é, doutor? Que a gente pode fazer Para determinar qual é o nosso tipo de pisada Sim A baropodometria é importante Não só para avaliarmos Que tipo de pisada que a pessoa tem Com a pesada pronada A pesada supinada A pesada supinada Mas também observar algumas situações Que podem ocorrer tanto no pé Quanto nas articulações mais para cima Na verdade, se a gente for desmembrar Essa palavra baropodometria Baro é pressão Podo é pé E metria é medição É medida Então é medida da pressão do pé Ou seja, a gente avaliar Quais os pontos do pé Estão mais submetidos A determinados tipos de pressão E isto Existem situações realmente Aí sim patológicas Como o alcoisval Que é o popular joanete O pecavo pode dar algum erro Na distribuição dessa carga Artroses Enfim, encurtamento Tendol de Aquiles Também é uma causa Bastante importante De sobrecarga Na parte da frente do pé Então existem Várias situações Que podem levar A um aumento de pressão Em determinado local Do nosso pé E a gente foi lá Conferir como é que é feito Esse exame E vamos mostrar pra você agora Oi Mira, boa tarde Tudo bem? A baropodometria É um exame Feito no baropodômetro O baropodômetro É um aparelho Que consiste em eletrodos O qual O paciente Que nos procuram Ele vem fazer análise Da marcha Pra ir Essa análise da marcha É feita também Não só a parte Da marcha Que é andando Mas também a parte estática Pra ver a parte postural Também E eles vão E essa baropodometria Ela vai dar Alguns detalhes De pressão De deslocamento De pontos de apoio E tipo de marcha Esse exame também é conhecido Como teste da pisada E ele passa algumas informações Para o computador Aonde nós vamos verificar As pressões Os deslocamentos E o tipo de marcha Pra posteriormente Ser corrigido Através de palmilha Ou de calçado adequado Toda pessoa Ela pisa Quando ela anda Ela tem uma marcha Supinada e pronada Então nós vamos procurar Corrigir os exageros De pronação E os exageros De supinação Quando não tem exagero Nós talvez Fizemos uma palmilha Uma palmilha de conforto Anti-impacto Principalmente Para atletas Aqueles que caminham Ou fazem uso de corrida Então essa palmilha Vai ser uma palmilha De conforto Pra aliviar o impacto Durante a sua atividade Seja ela caminhada Ou corrida A indicação É desde criança Até idosos Com dor Ou não Mas geralmente Quem nos procura São pessoas Que tem algum tipo De dor Dor no joelho Dor nos pés Dores articulares Ou até mesmo De coluna Mas ela é indicada E seria bastante interessante Essa pessoa Realizar esse exame Antes de fazer Uma atividade Que tem muito impacto Como a corrida Porque aí Nós poderíamos detectar A forma Que essa pessoa Está correndo E fazer essa correção Para ela não ter Algum tipo De lesões Futuramente Ok meninas Acho que é isso mesmo Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado E é importante cuidar do corpo Para proteger as articulações Principalmente na velice Porque na velice Nós vamos precisar Muitas articulações Assim Perfeita qualidade Tá É isso aí Muito obrigado E uma boa tarde Obrigada você doutor É isso mesmo Vamos nos cuidar O tempo todo Porque principalmente Depois pisa errado Pode desencadear Algum problema no joelho Também doutor Sim Na verdade Essa maneira De terrada De se pisar Uma pisada Pegando mais a parte lateral Ou medial Ele pode comprometer De maneira inversa Se você pisa mais Na parte lateral Você compromete mais A parte medial Do seu joelho Pisa um pouco Para dentro De um lado Compromete a parte Externa do joelho E assim Nós temos esses Diversos vícios De postura Que a gente fala Essas situações Também Que na maioria das vezes Elas Tem uma normalidade Nessa situação Do lado esquerdo Nós temos o joelho varo O que é o joelho varo? É quando na posição de pé Os joelhos se afastam E os tornozelos se encontram Do lado extremo Do lado direito A situação oposta O joelho valgo Onde os joelhos se encontram E os tornozelos se afastam Muitas vezes A evolução disso Evolui para a situação do centro Que é um joelho normal Onde nós temos Sete graus aproximadamente De valgo Ou seja Normalmente Nossos tornozelos Eles se afastam Um pouquinho Essa é a situação Dita normal Não significa Que cada um desses Mesmo permanecendo Após o final Da adolescência Seja patológico Mas são situações Que podem se levar A algum tipo de problema No joelho No quadril E na coluna Agora tem a outra foto Também que é bem interessante Olha só o joelho Quase para trás Doutor Isso é uma situação Muito comum Que é a questão Da hiperfrostão ligamentar A hiperfrostão ligamentar Excetuando-se as causas Patológicas De doenças De tecido conjuntivo Da nosso próprio organismo Que são raras Elas também não costumam Cursar com problemas Na vida adulta São na verdade Elas São variações do normal E que Essa pessoa Ela pode praticar Seu esporte Pode fazer tudo Na vida adulta É o que a gente chama De artista de circo Com hiperflexibilidade Mas em algumas situações Extremas Sim, merece algum tipo De tratamento Muito bem E tem criança Doutor Que anda assim Na pontinha do pé E assim A gente nunca sabe Se é normal da idade Se depois ela vai descer Com o calcanharzinho Ou isso aqui Merece alguma atenção Dos pais É, Mira Essa é uma situação Que também É necessária Uma investigação Procure seu pediatra Procure seu médico Para avaliar Esse tipo de situação Na maioria das vezes Na verdade É um vício Da criança De andar Nas pontes dos pés Na hora que você examina Ela tem uma amplitude Do tendão de Aquiles Normal Eventualmente Pode ter um encurtamento Do tendão de Aquiles Mas São situações Que é necessário O pediatra avaliar O ortopedista avaliar Para que possa Detectar algum tipo De problema Certo E doutor Então para a gente encerrar Quem está em casa E percebe Que tem uma pisada errada Não é uma criança Que ainda dá tempo De se corrigir Ou levar Já é um adulto E pisa errado Qual é a melhor maneira De corrigir isso Procura um ortopedista Põe uma palmilha Às vezes sente uma dor No corpo Trabalha em pé O dia todo Andando o dia todo E percebeu Agora Olhou para o pé E falou Mira Eu piso errado Nunca tinha reparado nisso O que que faz? Continua pisando errado Não tem jeito Ou é melhor corrigir? Mira Assim O primeiro conselho É procurar realmente O profissional O fisioterapeuta O médico ortopedista O pediatra mesmo Em fases mais precoces Pode com certeza Diagnosticar e tratar Essas questões É importante sempre Agendar a seguinte informação Quando você for comprar Um calçado Especialmente as mulheres Compre esse calçado No final do seu dia Nunca pela manhã Olha que dica boa Que é neste final do dia Que a situação Pior está o seu pé É ali que ele está mais inchado Que ele trabalhou o dia inteiro Que ele andou Que ele correu Enfim São as situações Que ele passou Que ele trabalhou Durante todo o dia E não vai naquela Que assim Esse sapato vai Vai lacear Não Ele não vai lacear Ele pode até lacear Mas com prejuízo Com hiperpressões No seu pé E com quadros dolorosos Muitas vezes Ele já tem que vestir E calçar E estar confortável E estar confortável No primeiro momento Calçado não deve lacear Isso é papo de vendedor Com certeza Ah doutor Muito obrigada Então por vir Nada menos Estou pedindo pelas informações Foi ótimo Então a partir de hoje Gente Vai lá E olhe os seus calçados E procure sim Um ortopedista Porque realmente As vezes isso está te incomodando E você nunca reparou Se você trabalha de pé o dia inteiro Trabalha andando o dia inteiro Vai saber né As vezes está com dor no joelho Dor na coluna E você fala Puxa devo estar com uma hernia de risco As vezes pode ser pisado Não é doutor Pode ser Então Vai lá e repare todos os seus calçados E não saia daí Que o programa não acabou não Você continua comigo O intervalo é rapidinho Já volto Uma hora em ponto Que bom que você está aqui comigo E olha Você que mora em Presidente Prudente Arassatuba Já comprou o SPCAP Se não comprou Corre que ainda dá tempo Que o sorteio é domingo E olha quanta grana boa Primeiro prêmio Tem 10 mil No segundo 20 mil No terceiro 30 mil E no quarto Uma casa Mais 200 mil Tem também os giros da sorte Que estão maiores Essa semana Com 10 prêmios De 3 mil reais Para cada ganhador O sorteio é ao vivo Aqui no SBT Interior No dia 8 Às 9 horas E basta você comprar Esse certificado de contribuição Que custa 20 reais Depois você torce com a sua família E ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente Então aproveita e corre lá comprar o seu Tá bom? E eu quero te mostrar a revista chique Que chegou Olha só na capa Como tá linda Gente Ela é a melhor Do mercado editorial De Presidente Prudente Gente Há 10 anos Tem circulação semanal E é 100% entretenimento Vamos dar aquela espiadinha Então nos destaques Dessa semana Na capa Está Letícia Buschini Ela fala na matéria Aqui Vou abrir pra gente Dar uma olhada Sobre a bixectomia A gente já fez uma matéria Sobre a bixectomia Aqui também no programa E é muito legal Porque é uma cirurgia odontológica Que traz harmonização facial E aqui ela diz tudo E vale a pena a leitura Viu? Nós vamos conferir também Os looks mais chiques Que passaram pelo tapete vermelho Olha isso É look pra gente se inspirar Que não acaba mais Gente Tem também muito estilo de vida Mais inspiração pra gente Com Luciana Ferreira Olha que máximo também Aqui Luciana Ferreira Mostrando também O seu estilo de vida pra gente Tem a coluna business Com a nossa querida Jussara Bressanin Que eu vou mostrar aqui Os tops da região Não é? Ahá Todo mundo aqui Legal demais Não é? E na dica de viagem A gente vai passear Junto com a Chique Por San Francisco E sua famosa Ponte Pênsio Olha que máximo Que tá a dica de viagem Nessa semana Tem também dica de gastronomia Lógico, né? Que não pode deixar de ter Nessa semana Olha aqui Cristiane Gardênia Hum, delicinha Delicinha Não é gente? E parabéns para os aniversariantes De outubro Que já estão aqui na revista Gente, outubro já chegou Pois é Acabou o ano, né? Aqui ó Aniversariantes De outubro Da revista Chique Já estão aqui Gostou, né? Então aproveita Vai lá no Facebook Acesse o site Portalchique.com.br Que você vai ficar Por dentro de tudo Também, tá bom? Vale a pena A leitura Aproveite E aproveite também E entre no Instagram Da Fernanda Mazieiro Arroba É, entra lá Arroba Fernanda Mazieiro Semi Joias Dá uma olhada Nesse conjunto Que eu tô usando hoje Gente Que gracinha Esse colar O anel A pulseira Semi Joias Com garantia E com entrega Em todo o Brasil Estão comigo Todos os dias Aqui no SBT E você Arroba Fernanda Mazieiro Semi Joias Um beijo pra você Obrigada pela parceria De todos os dias Tá bom? E gente O fim de semana Já chegou O meu já chegou Uma hora e três E o seu Que horas que chega Em cinco da tarde Seis da tarde Vai chegar a sua manhã Que você vai trabalhar Sabadão Que seja Mas uma hora Ele chega, né gente? Uma hora O fim de semana Chega E olha Que chegue aí Pra você Pra sua família Com muito bom humor Com muita comida Na mesa Com descanso Com tudo que você merece Tá bom? E segunda-feira Eu tô de volta Com certeza A partir do meio de 15 E agora você fica Com vídeos inspiradores Porque o final de semana Chegou Beijo da Mira Até mais Tinha um lourão muito doido Lá dentro O lourão olhou pra mim E falou Sexta-feira Sexta-feira Sua linda Eu tô feliz Porque Porque Fim de semana Começou Oh 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 Fim de semana Fim de semana